E aí, Iago Gloss, refrescado Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Vai no chão e trava Vai jogando a raba, vai suar safada Vai jogando a raba, vai suar Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, esqueci de você não bem Vou falar baixinho porque elas são bravas E as palita, e as palita Vai no chão Vai jogando a raba, vai suar safada Vai jogando a raba, vai suar Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Vai no chão e trava Vai jogando a raba, vai suar safada Vai jogando a raba, vai suar Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Iago solta o pontinho, as moreninhas se acabam Se acaba, se acaba Esqueci de você não bem Vou falar baixinho porque elas são bravas E as palita, e as palita Vai no chão e trava Vai jogando a raba, vai suar safada Vai jogando a raba, vai suar Vai jogando a raba, vai jogando a raba, vai jogando a raba, vai ok Tchau, tchau, tchau.